Na cidade de Simonésia, as Polícias Civil e Militar deram início à última fase da Operação Passe Livre. Mais de 50 policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão. Um adolescente foi apreendido e quatro pessoas foram presas, além do recolhimento de quantidade de droga. O Tenente Júlio Lopes, ele estava nessa operação conjunto com a Polícia Civil, ele vai contar sobre isso. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar, em apoio à Polícia Civil de Minas Gerais, desencadeou a Operação Passe Livre, na cidade de Simonésia. A operação contou com cerca de 50 policiais, entre civis e militares. A operação teve como objetivo o primeiro de mandar de busca e apreensão em diversas residências. Ao todo, foram quatro adultos presos, um menor apreendido. Ao todo, foram apreendidos uma arma de fogo, grande quantidade de munições, entorpecentes e também celulares que estavam envolvidos com tráfico de drogas. Essas ações aí são ações de combate ao crime de homicídio, no âmbito desse primeiro batalhão. Tá aí, né? A paz da cidade de Simonésia.